Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Primo. Galera, nesse vídeo eu vou fazer uma transformação do Homem-Formiga aí no Wolverine. Beleza? Aquele Wolverine clássico, olha, com a roupa amarela, nos X-Mens. E é isso aí. Ficou bem legal, a intenção era ter feito um Superman, mas aí acabou que no meio do processo eu não conseguia fazer o rosto parecido com o do Superman. E aí eu falei, a posição me lembrou bastante mais a do Wolverine e acabei migrando para o Wolverine e deu certo. Tá jóia? A posição do final é essa aqui. Então, o Wolverine. Beleza? Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e dar aquela força para a gente, tá bom? Que é bem importante. Valeu galera, um abraço, vamos embora. Foi! Fala galera, então eu peguei esse Homem-Formiga aí, vou transformar ele. Então ali eu já fiz os recortes no joelho, tirei o braço, porque ele é um boneco que ele é todo fixo, não tem flexão nenhuma, nem no quadril, nem no joelho. Então eu já fiz uma cola ali com... Colei primeiro com cola quente, depois passei a cola rápida, né? Super Bonder. Então eu fiz os recortes aí nos cotovelos para poder flexionar. Passei do Durepox. Aí passei uma fita plástica aí para poder segurar na posição que eu queria. Aí eu estou encerrando o tronco dele para colocar uma rotação no tronco, né? Para dar um efeito de mais movimento no boneco, no personagem. Ele vai ficar ali com o corpo um pouco mais rotacionado ali. A cabeça, eu usei essa cabeça aí no boneco do Star Wars, porque o Homem-Formiga tinha um capacete, né? Então eu achei mais fácil. Como eu disse antes, né? A intenção era fazer um Superman. Mas aí tem aí a marcação até o cinto ali, né? Do Superman. Só que eu não consegui chegar muito na fisionomia, né? Do Superman no rosto do boneco que eu tinha. Na posição que eu tinha. Então estava bem diferente. Então eu achei que não ia ficar legal. Então aí eu optei em deixar o Wolverine mesmo. Então aí eu já refis de novo. Tirei ali a boca dele, lixei para poder fazer uma boca um pouco mais agressiva, né? Aí ele está meio banguela. Ele está parecendo o esqueleto do He-Man lá do filme antigo. Mas depois eu coloquei um dentinho nele e ficou melhor. Aí é só para ver como que eu fiz essa mudança. Então como eu já decidi que ia ser o Wolverine, então eu já comecei a colocar ali a roupa dele. Fiz aquela ombreira, né? Da roupa clássica. Eu estava bem em dúvida entre fazer a roupa marrom, que eu acho bem legal também. Ou a roupa amarela, né? O uniforme. Eu acabei fazendo um uniforme amarelo que fazia tempo que eu queria fazer um Wolverine. E não tinha ainda parecido nada. Aí esse foi meio que num susto. E eu acabei gostando do resultado final. Me surpreendeu bastante porque eu tive que refazer praticamente um outro boneco em cima do que eu estava querendo. Então eu mudei tudo o que eu estava planejando. Então aí eu já deixei ele mais forte. Coloquei mais musculatura, né? Mudei o cinto ali. Então aí eu já fiz uma comparação para ver como é que estava e como é que ficou. Wolverine bem mais forte. Bem mais... O abdômen mais definido. As garras aí eu fiz com aqueles cartãozinhos de crédito, né? Eu recortei e colei ali. Depois fui pintando com... Nas garras eu pintei com tinta preta. Aí o corpo eu fiz com tinta branca porque eu estava sem o Prime. E como ele é um amarelo, o amarelo tem muita dificuldade de pegar. A tinta é muito aguada, então ele não... Então eu optei em dar um fundo branco para ver se o amarelo fixava melhor. Então é só as garras ali, a parte da mão que eu pintei de preto para poder refletir mais na hora que eu fosse passar a tinta metálica. Aí a base eu fiz de biscuit. Aí eu coloquei até uma luz ali embaixo ali para depois dar um efeito, né? A tampinha ali, a tampa de margarina. E esse aí é o resultado. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. O vídeo ficou um pouco mais curto, mas é... Mas para mostrar mesmo o resultado final. Valeu? Fica com o vídeo aí. Aloha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!